Tá chamando! Tão chorando Sem a salvação patricipar Fala a Deus Fala a Deus Toca-me com praja do altar Fala a Deus Fala a Deus Fim alegre atento ao Teu andar Muitos são os que vão respirando Sempre esperança de perder Vai depressa, risa anunciando Que Jesus nos leva para o céu Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Fim alegre atento ao Teu mandar O profeta Fala a Deus 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 Tchau, tchau.